Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática e estarei com vocês nas próximas aulas. Então não perca tempo, pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. A aula de hoje vamos estudar sobre notação científica. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos lá! Você já viu números tão grandes ou números tão pequenos que nem conseguiu ler? Você já viu isso? Vamos ver algumas situações. A Estação Espacial Internacional completa 100 mil voltas ao redor da Terra. Essa mesma estação viaja a 28 mil quilômetros por hora e dá uma volta em torno do planeta em 90 minutos. O laboratório já percorreu 4 bilhões e 100 milhões de quilômetros. Será que este número é muito grande? Pense um pouco. Vamos ver outro exemplo. Você já ouviu falar que processadores e chips usados pela Intel, que é uma empresa de processadores, produz um nanochip de 0,00000014 metros. Isso significa 14 nanômetros. Para você ter ideia, a espessura de um fio de cabelo equivale entre 50 e 60 mil nanômetros. Veja como é muito pequeno este número. Você já pensou sobre isso? Vamos lá! Justamente, a notação científica é uma forma de representar este número muito grande ou número muito pequeno, baseada na potência de base 10. Vamos lá! Este número aqui significa 10 milhões. Vamos representar na potência de base 10? Calma! Você vai pegar o seu lápis, a sua caneta e colocar lá no finalzinho do zero e vai caminhar com a vírgula em direção ao lado esquerdo. Lembrando que quando este número é grande, um número muito grande, a vírgula caminha para o lado esquerdo. Acompanhe comigo. A vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. A potência é a base 10. Então, você vai colocar 10. E o expoente vai ser justamente a quantidade de casas que a vírgula andou. 7. Está vendo como foi fácil? O segundo exemplo é um número muito pequeno. O que nós consideramos muito pequeno. É um número menor que 1 e maior que 0. Nesse caso, a vírgula vai andar na direção do lado direito. Pegue seu lápis ou sua caneta e mova a vírgula em direção ao lado direito. Todas as casas. Acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas. A base é 10. E agora vai ser o expoente menos 7. Olha a diferença. Quando o número é grande, o expoente é positivo. Se o número é pequeno, o expoente é negativo. Vamos ao próximo exemplo. Vamos tornar o exemplo da distância da Terra à Lua, que é de aproximadamente 384 milhões de metros. A Terra e a Lua, distância entre uma e outra, 384 milhões de metros. Aí é um exemplo de um número muito grande. Vamos colocar este número na base 10. Vamos contar todos os zeros. Repetiu 384 vezes 10. E o expoente será 6. Mais uma pergunta. Este número está em notação científica? Ainda não. O número, para estar compreendido ou escrito em notação científica, ele vai estar aqui, está, aparecer da seguinte forma. X vai ser o número que vai multiplicar a base 10. E Y vai ser a quantidade de casas que vai ter o expoente. Vamos ter aqui este exemplo. Exemplo ali de 3.000. 3.000, 3, que é o lugar do X, vezes a base 10. E o expoente, justamente, três zeros, três casas. Um detalhe. Todo número escrito em notação científica, eles têm que ser o X, compreendido entre 1 e 10. Ou seja, o X tem que ser um número de 1 até 9. Não pode ultrapassar 9. Certo? Vamos ver este outro exemplo. 0,003. Ficará 3 vezes base 10. E o expoente, lembra? Expoente negativo. Porque o número é muito pequeno. Ok? Os dois números estão em notação científica. Olha aí o que eu disse. O número tem que ser compreendido entre 1 e 10. Vamos agora fazer este mesmo exemplo, só que representado em notação científica. Olha aí. Compreendido entre 1 e 10. Você agora vai caminhar com a vírgula para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras. Por quê? A vírgula tem que parar aqui no 3. Porque se parar antes do 3, o número será maior que 10. Então, ficará assim. 3, 84, base 10. E a quantidade de casas que nós andamos será o expoente. Agora sim, o número está em notação científica. Parabéns! Vamos praticar um pouco? Escreva agora os exemplos anteriores que nós vimos da estação espacial e dos processadores. Vamos lá. Primeiro exemplo. Número grande e a vírgula caminha para o lado direito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aí. A vírgula vai parar aqui. Porque o número não pode ser maior que 10. Então, ficará 4,1 vezes 10 elevado à nona potência. E o último exemplo. O número é muito pequeno. Então, agora nós vamos caminhar para o lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Não podemos andar mais uma casa porque senão ficaria 14. E o número tem que ser menor que 10. Então, 1,4 vezes 10. Lembrando que o número pequeno, o expoente fica negativo. Ok? E, antes de encerrar a aula, vamos deixar o desafio matemático. Temos aqui esse desafio. Se você também pode pegar seu celular e encarar ali o QR Code, você vai poder ficar com esse desafio em sua casa, no seu celular. O desafio é, a nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Como ficará esse número em notação científica? Então, pode colocar o seu celular ali, no QR Code e vamos nos encontrar na próxima aula. E espero que você tenha entendido o assunto. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais!